E na luta aí do Nego Duborel contra o MC Gui, o MC Gui agabou sendo vitorioso por nocaute técnico. Vejo o melhor momento da luta aí. Esse tipo de competição, ele nunca lutou antes e nunca tinha praticado luta antes, então pra ele é tudo novo. E conversando com o Rodrigo Babi, né, preparador físico do Nego Duborel. Mente de knockdown. Não tem aquela história de se tiver três knockdowns acaba. Vai tomar o... Ih! Ali foi mais a coisa do tropeção mesmo, né? Um pé entrou na frente do outro, entrou ali o direto do MC Gui. Ele vai pra cima, o Nego Duborel fecha a gola. Opa! Vai onde o Nego Duborel? Na luta, né, agora? Eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Na luta não pode, é contra a regra da temporada. Ai, ó! Vai acabar! Labirinto é contra o gol. Vai acabar e acabou! Vitória de MC Gui!